E aí tropinha, agora que bora, dale que dale, insano Agora aqui vai ter o x1 em 30 contra o membro da OPL Insano hein, vamos ver quem vai ganhar aí Deixa eu ver aqui, espere aí me chamar Gênesis, quem é de cara aqui Tô de boa, não faz mais parte daquilo Muito valeu Não dá uma carga aqui, eu levo lá Valeu Deixa eu ver aqui que tem como Opa aí, os caras me chamando pra sala personalizada aí ou não Não posso jogar agora que eu vou transmitir insano Eita Bora que bora, dale que dale Tô esperando o Teco aí me chamar F4K, o menino amassa Já disseram, teve boados Que ele amassou a pele inteira a tropinha É, o menino já tá insano Deixa eu bora ver a taxa aqui do menino Modo ranqueado Ih, vou nem mostrar mais Ih, vou nem mostrar mais Trinta, trinta Trinta, trinta É, eu quero apiar a maçã Quarenta aqui no CS Na carreira, vamos ver no CS Obrigado CS6667 Tá amarrado Número do capiroto Ofemaria Espera a Teco aí me chamar Enquanto isso, vamos dar uma rodadinha É, aqui no CS É, aqui no CS É, aqui no CS É, aqui no CS Horrível essa roupa Horrível Não dá muito fé Quanto tempo não mostra Vamos lá montar Vou mostrar aqui minha roupa Aqui pra vocês Sou falido Não troco Gelo em pé Mãe Ó, amici maa Cade, bora kí bora Dale ki, dale Já tem a ENF IVERISH Deixa eu mandar aqui e enviar mensagens Eita, insano! OPL bolado de F4K É menino tão insano Então bora que bora, os caras já vão dar a rua e a gente já vai começar E é isso ai, eles dão uma bala e vai cantar Pode ir da rua pra ter sopa normal Então vamos tropinha, insano Já começou hein tropa Já começou Ah, já ta assistindo Cadê que começou não? Não vou nunca Vem Três pessoas da OPL aí OPL Grego, OPL Baços E é isso ai, 112 Nova Eita Que os menino vai ficar farpudo quando se encontrar na rua Vai ser murro na cara pro pé no pulso e voadora Eita Um salve ai pra Julinha meu amorzinho É isso ai, já vai começa aqui o x1 insano tropa Brabão O x1 insano O x1 insano O x1 insano X2 insano Oxi, eu não sei de se esses caras aqui Esses caras aqui Olha o OPL bolado De F4K Tá tudo ai O santo fechado O T4K vai pegando o seu O PL O PL e ALE posicionado O T5 Ta Alto O 8 Alto Será que tem que ter visão ali de ficar ali com 500 de ouro porque tá bugado, mas é disso aí, já a gente pega o dinheiro e começa a pagar o cheiro, o nego já tá ali, pegou a sua GDZU que já vai pegar ali a plataforma, não vai, que foi, e o OPL já tem informação, já tem informação, já tá na beiruxa ali, só esperando da cara, só esperando da cara, o nego também muito esperto, já sabe que ele tá ali, já ganhando o primeiro tirambaço, é isso aí mano, que manda ali quem dá ali, mandou bandeirão pra oprimir o tempo, já puxou seu gel, já deu muito tiro, mas também já levou muito tiro, já ficou guiado, pegou, e rasga o peito do seu adversário, o menino é bom, então bora que bora, velho que dá ali, doida, OPL bolado já ficou ali, oprimido, oprimido, já ficou sem volta de ar, tem que o rajou o peito, não fiz ideia, e é isso aí, ficou ali já só com a sua MP5 ali, com o seu gelo, e o OPL bolado com a sua deserta, né, na semana, seu gelo também, eu acho que, sem capa e sem colete, só apenas puxando gelo, e só a deserta ali, porque, tá com bug aí, de ouro, que não sai, nem com a miséria, é isso aí, já vai rodeando o teco ali, o teco tá aí, já fez aquele gelo, o teco já tem visão, o teco errou o mundo, eita, já puxou uma besta, o teco já ficou gelo, o gelo tá saindo muito atrasado, o teco tem que agentar isso aí, pra não tomar o famoso, hein, já deu peito, rasgou o peito, 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 peito do teco, hoje tem peito do teco, troca, que fiz o peito da miséria, bolado, já tá oprimido, ele tem que enrushar, hein, teco tem que enrushar, e agora já era, quase, quase, troca, bolado já vai fazendo ali, seu secado de gel, já viu que o teco tá ali, já viu que o teco tá ali, o teco tá tentando rushar, tá relando aquele kitzinho ali, insano, o teco puxou pro lado, o gelo agachando, muito bom, pegando visão ali dele, já sabe que ele tá atrás do mundo, já fiz aquele outro gelo agachando o teco, hein, se o teco for esperto, o teco consegue levar, que o teco tá ali no p5, hein, tem que puxar aquele capa, insano, olha que o teco já jogou pro lado, x1 parece que fiz um de sorveteiro, troca, só tem gelo, troca, cuidado pra não tomar o famoso na cara, hein, só gelo e nada de bala, o teco já puxa pra baixo, já dá aquele capa 120, clipe aí, caralho, o PL sendo amassado, vá, pô, reza a lenda que o teco nunca perdeu pra ninguém da OPL, hein, tropa, hum, é verdade, não sei, eita, não dá muito bom, menino, já tá 2x0 o OPL, já pegou seu bandeirão, já tá mostrando ali, mas ninguém quer ver o OPL, ó o PL bolado, insano, ninguém quer ver seu bandeirão, quer ver sua bala, já tomou muito o capa, seu boleto já foi oprimido, o teco já vai ter que ruxar, porque o teco tá insano, hein, o menino tá insano, não tá respeitando ninguém, se botar pro lado vai levar, se botar pro lado vai levar, eu não fazia isso, que eu já experimentei, não foi muito bom, hein, não foi muito bom, já deu aquele capinha, não prepare, não conseguiu conectar o tiro, o teco já vai fazendo gelo na cara do seu adversário, pro oprimir, já puxou pro lado, não conseguiu, vai puxou ali o PL, só o peito, insano, ele segurando o dedão, ave maria, vai puxar pro lado, vai levar, hein, ficou pezinho, papo, Jesus fez da miséria, e o menino tá insano, hein, 3x0, será que tem que meter um 7x0 aí, será? eita, deixa o like aí insano, o PL bolado tá levando um pau, reza a lenda que tem que é o melhor ali do Planalto, hein, até agora não teve ninguém pra trocar com o menino, hein, será que vai manter a coroa ali de melhor do Planalto, será? Eita, vamos que ver, né, vamos que, vamos que, vamos dar ali quem tá, que já vai fazendo aquele gelado oprimido, já vai fazendo mais gelo na cara, hein, o pessoal, o pessoal era oprimido, tá certo, ele só não tem informação onde tá o bolado, que já tá nas suas costas, hein, já tá chegando nas suas costas o bolado, não sabe onde tecudar também, tem que pegar a informação dele, é vapo, vapo, ele sabe onde tecudar, mas só não tem a posição correta ali de tecudar, e ele vem avançando, metendo um louco, pulando, fazendo seu gelo igual macaco, parece sorveteiro, só faz gelo, 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 o tecud já bota todo seu gelo na cara, o bolado já puxou a capa ali, eita, agora era hora de ruxar, hein, bolado, agora era hora de ruxar, o tecud já ficou oprimido, o bolado vai correr, vai tentar pucar, pa, é só peitaço, o tropim tá mostrando a bandeira ali, pra oprimir o seu adversário, eita, pegou ali, tá com economia maior ali, né, 2.100, já conseguiu seu MP40, seu boleto 3, seu K2, e seu gelo, hein, isso é boa, o OPL ali já tá zerado, pegou duas, pegou uma top sua MP40, não sei com a estratégia dele, mas é isso aí, né, tropa, por aqui, bora, duas pessoas sanas na live, eita, tô famoso, hein, beijinhos, ó o tecud ali, já deu aquela primeira bala, não acertou, o bolado puxando pro aberto, iiii, puxou pro aberto, oprimiu, disse, eu tô aqui, se der a cara, vai tomar, o tecud já tá atrás do baú, se ele der a cara, ele não, será, eita, o mojatrinho entola no peito, tropa, já tá insano, e já vai ruxar, hein, já tá ruxando, tá botando, botando moral ali pra cima de tecud, será que tecud vai recuar, vai falar, e aí, pode vir, eu tô indo também, já vai fazendo a volta, vem ali pelas costas, muito esperto do tecud, não tem visão dele o bolado, não tem visão dele o bolado, hein, e agora tecud, o tecud exportou ali, já fez aquele geluzinho, tecud já dá aquele prefight, mas não pega nada, ó lá, já vem fazendo aquele seu gel, já sobe ali, já pega um high ground melhor ali, né, tropa, não pode deixar subir, porque se subir é prejuízo, não sei que milagre que tecud pegou sua doze velha ainda, hein, só quando tá perdendo, ele puxa aquela doze velha dele, tropa, insano, menino, o tecud já vai botando o seu gelo ali, puxou pela direita, já viu que ele tá na direita, se você der um pulinho, pega ele, hein, ele só esperando ter cuidado da cara, tem que ir muito esperto ali, calmo, com a sua bicicletista ali, já viu, cuidado pra não tomar nas costas, hein, mano, tá longe ainda das costas, é isso aí, tá dando sono, tá dando sono, já já eu vou dormir e transmitir na live aqui, eu sou feio da minha velha, é isso aí, gelo, gelo, gelo e nada de bala, vai deixar pra última safe ali, pra começar a trocar, tecud já puxou com a bela, que já tirou da cara, já tomou trilhões de capa amarela, hein, trilhões de capa amarela, já puxou o tecud ficou bugado, opa, bugou, foi tudo e vendeu a internet e subiu, consegue levar o próximo round aí, o round anterior aí, mete quatro a um na OPL bolado, muito ruim, não dá, tem movimentação insana, travando tudo, não dá, mirando no céu dele pra baixo, pinha de teco deve estar alto e o meu também, aí não ajuda em nada, olha o bolado ali, o bolado vai fazer um trilhão, olha só para ele, deixa pra 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 ele, bolado, o jogo aberto deu trilhões, ave maria doido, eita, OPL não troca, confirmado e abatido, não dá, hein, eu não telei essa bala de teco, mas, é isso aí, né, o meninão foi insano, já puxou sua desert, sua P40, tá com sete mil e quinhentos ali, não tá gastando nada, já tá fazendo 5 a 1, embolado não, desiste, vai, corre atrás do peixe juiz, mas já tá um pouco tarde, né, mas quem sabe, ele consegue empatar ou até virar aí o resultado, que sono, tô com fome, nessa live aqui tem uma pessoa que como mais que eu, hein, que come o dobro, o dobro, o dobro, o dobro, é um dragão, quem sabe sabe, eita, olha a teco ali, com a sua MP40, já vai circulando ali, com a sua, com a sua desert, na mão, já tirou muito lagado, bem alto, muito alto, e é isso aí, já fez aquele gelo, já fez aquele gelo em pé ali, tudo bem, já vai deixar pra perto dele, já fez aquele gelo em seu, agora não pode deixar isso aí, já fez aquele gelo na cara, mas não vai avançar, que eu já sei que não vai avançar, deu aquela balinha em tempo, tem que gravar aquele gelo recuando, muito rápido, deu a escolha pro seu adversário, e tá correndo, e aí, o terror do instaplay, só peito, insano nos instaplay, que ele tenta botar uma documentação, puxar a capa, só peito, já tomou muito capa ali, ou foi muito peito hein, o capa de tempo ali, tá intacto, o tempo já relou um kit, já mete mais nove ali de dano, dava pra ter que relar um kitzinho hein, tá relando o kit de tempo, será que consegue, eita, só peito insano, muito lagado, tomou o famoso, três capa, mesmo perdendo hein, daqui é o cunho, joga bandeirão, mas tá perdendo o jogador, tá perdendo, tá ligado, tá insano, mas tá perdendo, o que tem que fechar, o colete do menino hein, Deco oprimiu o colete, e já puxou sua doze, eu disse o que, quando o negócio aperta, Deco corre pra doze, então, insano hein, bolada ai, com essa estratégia, de 1x540, com essa estratégia de doido, mas é isso hein, e os meninos, é muito ruim esse bolado, e se tiver achando ruim, pode criar sala, que eu vou x1 hein, eita, olha a farpinha irmão, Deco ali já, tem informação ali do bolado, só tá com o suadorzinho, ruxa, pra tu ver se tu não leva na boca, no peito, no pulmão, perfurar colete, Deco ali muito lagado, já tomou 30 ali no peito, eu acho, não menos, já dá aquele pré-file, e ele já vai ruxar, Teco já puxa só 12, eita, deu aquele capa famoso, já vai puxar ali pela direita, ele pensando que é 12 e 9, mas não é 12 e 9 não hein, não é 12 e 9 e se trancou, se trancou, dá pra jogar granada hein, se se trancou, é porque, é pra jogar granada, e Teco vai trancando, fez certo ali, Teco trancando ele, e vai pegar pezinho hein, Teco trancou ele ali, insano, e vai dar pezinho, hahaha, olha, olha os pezinho de Teco hein, hahaha, é a ver marinha, doido, se Teco tivesse granada, Teco já tinha feito as granadinhas aí hein, ele é muito burro tropa, era pra ele fazer o que, estourar o gelo de Teco, será que ele saiu, não, não saiu não, os Teco se deitaram, dá pra pegar em Teco, olha, olha ele tentando quebrar o gelo de Teco, insano, hahaha, muito brabo ali, colocou o gelo ali, se trancou, mas não vale hein tropa, Teco já vai puxar sua 12 velha, já puxou ela hein, já puxou sua P40, vai puxar sua deserta, e aí o Teco ali já vai imprimindo com a sua, com a sua 12 e ele ali com a sua estratégia de P40, vamos, vamos, o Teco ali já vai imprimindo com a sua, Ele está muito alto, muito alto, muito alto, muito alto, muito alto, ele vai fazer E é isso ai, gente, só observando, ele dando um tiro no gelo, não sei para que, dando um soco, só observando, só esperando da cara, quando der, a cara vai tomar aquela famosa pedrada de água no deserto, botando um bandeirão, masturando um bandeirão, tem que só ali depois, só perdendo e mandando um bandeirão, aí que o menino é bom, o menino é ruim demais, o cara da OP, ele não troca, já tem aquele papão só ali, não aceitou nada, já puxou Pega ele nas costas em troca, já vai, pega ele nas costas, do lado ali, faz uma colé para jogador, o tempo já vai avançando ali, vai esperar sem fechar, o tempo está de doze, e depois ele não está, o tempo passou ali no aberto, já deu aquela balbá usada ali, mas não pegou nada, o tempo já está recuando, já está vindo para o lugar de toma dosada e já imprime o cinco a quatro e manda bandeirão para Deco, mandou bandeirão e está oprimindo Deco ali se sentindo com o pé doado, vai puxar só doze no banho, dinheiro tem só que ele não quer puxar doze em troca Não quer puxar doze em troca, me está alagado, me está alagado, insano, me está alagado, me está alagado, insano, me está alagado Tentando pegar a informação ali do bolado, o bolado já está vindo ali, tem ladinho, o irmão de Deco caem Já viu o gelo de Deco, já tem informado daquele, está naquele lado ali, já vai avançando Já vai vinte e quatro minutos de live doidão, hoje não tem morada a miséria, está todo por cá, todo cheio de lepre Tico só esperando ele dar a cara ali, vai dar a cara e vai tomar o famoso Tico só esperando ele avançar, Tico está mesmo calmo e leve eles É né, vamos ver aí o que Tico vai fazer, Tico só esperando, não quer afobar, está jogando o pé, vai fazendo outro gelo ali para lhe andar safe E viu que ele mandou o bandeirão em, viu que ele mandou o bandeirão para oprimir, Tico já vai fazendo outro gelo ali Já fez aquele gelo na cara de Deco em troca Tá deixando o Tico, ó o tremido, eita, e Deco já vai para cima em, Deco, poucas ideias Já está colocando para cima, já viu que ele recuou em Agora a Deco pega mais safe ali, fica meio, vamos dar ali o meio em troca Já dá aquela bala ali, ele faz gelo na cara Puxou pelo mesmo lado ali Já faz aquele bala, já desceu o gelo no rabo Já puxou ali pela direita, Tico está na bola, deixa o gelo e a cara vai tomar café Mas cuidado para ele não fazer gelo, e esse gelo sumir e você fica sem conta Aí prejudica Já puxou pela direita, já viu, já vai dar bala, já fez aquele gelo descendo Colado só ali na estratégia, e meu ping está 9, 9, 9, 9 mais Muito dano, mano Muita bala, muito Vai dominando ali o meio e vai perder o OPL ali, hein Vai perder Eliminado Manda bandeirão, hein Vai mandando mais bandeirão E vai perdendo É a lógica, né O cara manda bandeirão perdendo Não entendi Mas é isso aí, bora que bora Dali que está ali, doidão Já está 5 a 0 ali para ter Ter mais peito do que tudo essa parteira Agora o que vale é peito Peito mata E quem estiver achando ruim Vem cá Tico já vai ali puxando por cima da OPL OPL bolado Oh, está 5 a 4 aqui, mas já está 6 a 4, hein Está errada Está errada Está errada Está errada Está errada OPL bolado Já fez aquele cheiro na cara Já está ruxando Deco insano Já viu que ele recuou Vai pegar informação Está muito lagado Oito lagado Já fez o que jogou É só esperar da cara Já deu aquela bala Já tomou muito O carro ali de Deco Foi muito feito Eu acho que foi muito Feito O carro ali de Deco Está errada Já desceu Já desceu Já puxou aquela bala Deco Não conseguiu encaixar o carro Deco Não conseguiu encaixar o carro O bolado já está indo atrás Muito rápido O bolado Igual um rato Corri atrás do queijo Deco Deco já está nas suas costas Já levou muito Deco Deco está segurando o dedão Tropa Segurou o dedão Pouca de ideia Deco Já está rodeando Vá Pô 7x4 E confirmado OPL Não troca Tropa Está insana Tropa do 3x3x3 E é isso aí Tropa Amassado Com sucesso Deco invicto ali no Planalto E não tem ninguém para...